Beleza, linhas perfeitas, estilo, modernidade. É claro que nós estamos falando do Fiat Uno. Eleito pela revista Auto Esportes, o carro do ano. E eleito pela Valéria Monteiro, o carro dela. O Uno você pode conhecer melhor nas concessionárias Fiat. Só o Uno, hein? Fiat Uno, o carro do ano e da mulher do ano.